E aí Lindo Aê E aí É palestrer Isso aí A filmada aqui ó Com o seu forte, o seu forte. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Olha aqui, olha o ultrapassado. Olha a Anitta que pescaixa aqui, olha a Anitta. Olha a Anitta! Olha a Anitta! Olha a Anitta! Olha aqui, olha! Tem dois, três quilos esses vistas. Olha a Anitta! Agora a Anitta! É, rapazera, só vou botar pra cima aqui, olha. Vou botar pra cima, joga lá pra cima os trechos, ó. Pega, joga lá pra cima. Pega, joga lá pra cima.